E aí pessoal, aqui é a Castella Games, aqui junto com o Game 220 aí, né, fazendo essa canja aqui na gameplay que a gente vai fazer agora do A-Face O Game 220, pra quem não sabe aí, é do pessoal aí do Esquadrão Game, dá uma paleta aí, 220 É, beleza Castella, um prazer aí, tá aí, participando com você aí, deixando aquele abraço aí pra todo mundo, pro Esquadrão aí E pros seus fãs aí também, né, que não são poucos também É, então vamos dar início aqui a nossa jogatina Deixa eu logar aqui no A-Face Início da rodada Baixando aqui um pouco o volume Aí pessoal, começando a gameplay aí, né, 220 aí na área É nóis, vamos lá Dando a canja dele aí, vamos ver, mata esse irmão Nolo aí tudo Simbora, até agora vi dois ninguinhos correndo, né, e eu me estourando na bomba, que coisa linda Bem, não foi você Um já foi Você viu que depois de um tempo que você mata, você ainda fica no mapa visível, né Simbora, toma cuidado aqui, você acaba com você assim, ó, que me matou Opa, tem pipoca estourando, cadê Também a Laura Pink também tá aí de telespectadora, né, olhando aí nossa gameplay É, tá um pouquinho aqui no Injustice aqui, se desviou um pouquinho aqui, mas tava indo de canto de olho aqui Vamos aí Boa Foram dois Ai Vamos lá Boa, Manolo Vamos aí Os caras, os caras não podem morrer Boa Olha o game 220 dando A gente faz ele uma feze aqui, porque se for pro Cal e pro BF eu apanho, então, né, me manter aqui no Eita, 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 eita Entrou mais gente? Entrou mais gente, legal É perseguição, fala aí Agora dá umas travadinhas de vez em quando, é do jogo mesmo É, não deveria, mas dá, tá dando, já foi melhor Ah, eu pensei que era alguma coisa na minha conexão aqui Não, do jogo, opa Alguém ficou fosso aí Uma bombinha Eita Bando o que? Bando o zoiudo Tá certo Olha o Castelo tomando pau dos caras, com as caras tudo fera Fora os campers da vida, né, que a gente tem que acostumar Opa Susto, velho Uns dois me matou, esse que tava de campers mesmo Eita Que catarro bonito aqui Meu, eu me assustei com o fogo do fogão, acredita? Tem uma fase aqui, tem um fogãozinho aqui embaixo Me assustei com o fogo do negócio Cadê a turma, tá todo mundo brincando aí, eu não tô divertindo Eu tô morrendo aqui Mas é isso mesmo, tá válido Começa assim, é só largada só Depois que pega, segura o menino Eita Eita merda, tava carregando, o cara me deu uma apanhada aqui Deu uma travada agora monstruosa aqui pra mim. De vez em quando acontece isso, né? É, não deveria, mas é raro. O que acontece muito é no Assault Fire, no... Não tenho também que pegar os comandos Tem que pegar os comandos também da facada, né? É, e do deslize também, né? É uma coisa que diferenciou o jogo, né? É... Se você pegar... escorregando com a escopeta, é fácil que você ganha de massa, né? Eita! 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 Tá aba minha. Muito crazy. É que... Pensei que eu tinha matado o cara no B agora. Não, não, eles estão mortos. Esse camisene está estranho. Não reparei aqui. O cara é muito viciado no jogo, eu não sei. Não, dá para enganar o viciado no jogo assim, mas tem que ficar esperto. Tem um... Olha lá, está vendo o cara reclamando? O pano é o nível alto. Ele deve ser muito viciante nesse jogo, deve só enganar isso. Não, o camisene é o nível mais alto de todos aqui, eu estava vendo agora. Achei que ele não era, só que eu reparei. Talvez ele tenha todos os equipamentos necessários. Acho que é nível alto mesmo. Mais facilidade de matar que a gente. Com certeza. O cara quando usa alguma coisa ele não responde não e continua jogando. a missão... Eita. A gente vai para a terceira... Vamos lá. Vamos lá. Essa classe do... Essa classe do... do câmbio eu não tinha visto o jogador contra nenhum ainda não ah peguei a manha de passar a rasteira dá para matar só com a rasteira é o F isso é bom ver a questão é de comprar novas armas então aí depende de tudo vai de cada um isso aí eu não indico porque isso vai de cada um como se joga cada um eita está pegando o finalzinho perda o cara atrás de mim olha a arma do cara é bom mesmo fuzilando o cara me deu um pinto um pouquinho nossa pulo um deixei um eu empatei com o cara ali empatei com o panda é questão de acostumar com os mapas também olha lá 220 ai na foto olha lá o panda chorando é e aí e aí e aí